E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar mais um episódio da minha campanha do Europa Universitários 4 com o Japão E da última vez, vocês se lembram aqui, que eu consegui equilibrar a guerra contra o Manchu Agora eu só tô... o meu War Score tá negativo só em 2%, mas tava com mais de 40, né O entusiasmo de guerra nosso tá baixo também, mas o Manchu, acho que eles não vão aceitar uma paz Em que eu peça Gangwon, não, não, precisa de 14% de War Score O problema é que as revoltas estouraram no meu país, mesmo assim Eu acho que eu vou esperar um pouco, quando eu ganhar a guerra eu combato as revoltas Espero que os rebeldes não quebrem o meu país antes, né, mas eu vou ter que arriscar Eu vou arriscar fazer isso, vambora E aqui eu tenho os meus... as minhas tropas descendo, né Eu vou tentar acabar com o Cerca Gangwon E aqui eu tô fazendo mais tropas, né, pra eu aguentar Então vambora, vamos seguir jogando Uma velocidade mais baixa Hoje, desculpem se o vídeo fica pequeno Eu... é... Digamos assim, eu tenho que gravar outro vídeo pro meu outro canal hoje, então Eu... talvez esse vídeo vai ficar um pouco menor, sim, né Porque eu já quero fazer tudo hoje Eu quero gravar, eu quero renderizar, eu quero editar, eu quero fazer tudo, dois vídeos, então Vai ser isso Vamos lá, vamos já tentar acabar com esses exércitos de Manchu aqui Antes que eles façam alguma coisa Já vou usar um exército aqui pra tentar desocupar Coreia Eu tenho dois generais? Tenho Bom... E principalmente pra desocupar Gangwon, né Não que ele esteja ocupado, né, mas... O negócio vai ficar feio se... Se eles desocuparem, né Vambora É, você já... Você já vai direto pra Gangwon E você... Você não, você combate aqui Não, 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 não Você fica em Gangwon também A gente junta os dois exércitos e vamos pra cima Ou não, não, não Eu vou tentar... Combater... Ah, eu vou combater em Gangwon, não vai ter jeito Tudo bem Aí eu combato essas 14 unidades aqui Aí, beleza Já vou desocupar Vara, vara, vara Desocupa, desocupa, desocupa Vamos, vamos Boa Agora eles não querem mais me atacar, né Malditos Vambora Vamos juntar com... Ih Tá bom Deixa, deixa aí Deixa aí Vá lá Eles estão com a moral um pouco mais baixa Eu tô com esse exército chegando aqui também Opa, opa Vamos lá, chega logo E ajuda a derrotar o Manchu aqui Vou chegar em 30 de dezembro? Vai lá, vai lá Apesar que eu ia ganhar de qualquer jeito Vai lá, vai lá Arranca isso daí Acaba com eles Vai, 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 vai Boa, boa 4% Só preciso de mais 10% de War Score aqui Pra vencer É... Pera aí Eu não tô conseguindo selecionar uma unidade só Ah, Select Army Um deles vem... Vem pra cá Ah, agora que tá andando sim Acho que agora vai dar Caralho Não seleciona Ah, não, agora sim Vai Você, de 10 Persiga aquele exército E você... Você fica aqui mesmo É... O que que eu faço? Vamos tentar tomar aqui Desocupar Coreia Bom, sei lá Vamos ficar por aqui mesmo Aqui eu tenho unidades fazendo Eu tenho essas 3 Já vou... 3 mercenários, né Vamos mandar eles Pra cá então Pra Gangwon E aí a gente vê pra onde a gente manda eles depois Ah, vamos embora O importante é seguir Essas 9 unidades Essas 10 unidades inimigas Vamos lá Seguir pra que eles... Opa, opa Não, não Vamos Vem aqui Segue eles Eu não quero perder eles de vista não Eu tenho que acabar com eles antes de qualquer outra coisa Vai, vai, vai Como assim 10 unidades estão tendo trabalho pra ganhar de uma? Você tá louco? Vai lá, vai lá, vai lá Aí, beleza 4% de War Score Segue Opa Ah A Rússia me declarou guerra Ah, puta que pariu Ah, eu não acredito nisso Ah, e a Coreia também acabou com a guerra Ah, eu não aguento isso Acho que eu vou ter que encerrar a guerra contra Manchu aqui E tentar de novo Porque não... A Rússia, meu Olha só o tamanho deles Ah Apesar que eles só vão poder vir por mar, né Não, vamos vir por terra Eles podem tomar essa calinha aqui Eita Isso não tava nos planos Não mesmo Só porque eu tava tentando... Ih, eu esqueci de mandar um diplomata Pra melhorar minhas relações com eles, né Acho que eu esqueci Ih, eles querem um monte de província minha E o ruim é que meu War Exocean vai aumentar, vai as alturas Eu... Acho que falhou esse jogo, viu Deixa eu ver aqui Bom, vamos tentar Tentar seguir Uma pena Olha, só Manchu tá na guerra aqui, mas... Deixa eu ver Os camponeses aqui também Tomando controle de tudo Ah, eu não acredito, meu A Rússia Ela teve que... Ela teve que entrar na... Nessa treta também Eu acho que eu vou ter que... Vou ter que encerrar essa guerra sem Gangwon mesmo É o jeito Bom, vamos ver, vamos ver Mas eu me recuso em encerrar essa guerra contra Manchu Eu me recuso mesmo Eu acho que... Eu... Eu não posso Eu não posso Vamos lá Vamos fortalecer esses caras que estão cercando aqui Enquanto vocês tentam combater o resto Espero que as tropas russas não apareçam aqui tão cedo Vai lá Ganhei Aqui eu ganhei Vamos ficar protegendo aqui Vai lá E aí eu já vou ver O que vai acontecer O que eu vou fazer Ah, eu não acredito que a Rússia entrou na treta também É foda, viu Bom, vamos ver o que acontece então Tá foda, viu Ainda se eu ocupar essa outra província Eu acho que eu ganho um score bom Só que eu tenho que acabar com as minhas revoltas Ainda tenho que lidar com a porra da Rússia Tá complicado Apesar que Ryukushi e Maso se uniram à guerra também, né Mas... É foda Vamos lá Olha só Ah, legal, legal Eles pelo menos... Ih, acabaram com os rebeldes? Bosta nenhuma Estão perdendo aqui Ah... Aê... Estão chegando com 16 unidades Fica... Opa Dá Esses rebeldes estão... Vai ser complicado acabar com eles E o ruim é que... Bom, deixa eu chegar no... Ih, estão com 17 unidades Ah, dependendo do resultado dessa batalha Eu vou ter que... Quem encerrar essa guerra contra o Manchu mesmo Não dá Porque... Os rebeldes estão acabando comigo A Rússia declarou guerra É... Foda Meio difícil Vamos lá Eles já estão chegando aqui Vamos ajudar Êêêê Tá bom Então vocês vão ficar paradinhos aí Porque toda vez que vocês for atacar Eu vou mandar... Mais... Tropas aqui Eu tenho medo de atacar Com uma desvantagem numérica Grande Vamos... Pera aí Deixa eu pegar esse navio aqui Já vou recrutar mais tropas Vamos ver É, eu tô ganhando bastante, né Vambora, vai Recrutar aqui agora que eu tenho Manpower Vamos recrutar esses caras aqui E uma cavalaria aqui Espero que os rebeldes não... Ah, frustrem meus planos aqui nessa... Nessa parte Vambora Mas, meu, 14% Tá tão perto Tá tão perto Ó, aqui, ó, aqui, ó Ó, 7%, beleza Falta só mais 7 Eu pego o Gangwon E eu juro que eu encerro essa porcaria Vamos lá Mas eu não vou desistir Eu não posso desistir Vamos dar uma... Avançado aqui Torcei pra que a Rússia não me invado Porque se invadir... Ha É complicado Vai lá, vai lá, vai lá Boa, boa, boa E... Ó, o Manchu pedindo White Peace Não vou aceitar Não vou aceitar de jeito nenhum Vamos só reduzir aqui Porque eu tenho... Eu tenho medo de... De eles me atacarem aqui na velocidade alta Eu não vi Ou eles já tão com 20 unidades Ah, aqui eu tô com 15 Legal É, eu tenho vantagem Se eu usar duas unidades aqui Eu tenho vantagem Né Eu poderia... Ah, legal Eles tão... Eles tão... Os rebeldes tão ocupando a Coreia também Vai lá, vai lá Fase 5 Opa Ha A Rússia aqui 17 unidades Já marchando pra Sacali Ah Agora a coisa vai ficar russa aqui, viu Vai mesmo Eu tenho que desocupar essa porcaria o mais rápido possível Bom Se eles ficarem cercando aqui Tá ótimo Deixa eles cercarem aqui Que o meu cerco lá acaba primeiro Aí eu acho que eu já consigo Afastar o perigo Do... Pelo menos deles aqui E aí eu... Eu acho que eu consigo derrotar a Rússia Vamos lá Ah, vamos... Peraí, deixa eu reduzir um pouco Meu War Exhaustion também Cadê? Ah... Vou ter que gastar bastante poder diplomático Pra fazer isso Mas... Ó, eles tão com 21 unidades Aqui eu tô com 11 Aqui já tá pronta as minhas duas? Não Eu vou ter que desembarcar aqui em Gangwon Vamos lá A Rússia tá cercando? Tá, tá cercando lá Bom, bom Eles... Tudo bem Deixa eles fazer o que eles quiserem com a minha colônia O importante é que eu tome a cidade... Olha, legal Deu um Water Shortage aqui É... Tá funcionando Eu só quero chegar nos 14% Só isso Eu conseguindo destruir esse exército deles Eu acho que eu até passo dos 14, viu? Vai lá Fica você aqui Mais 3 unidades devem ser suficientes Bom que eu tenho Manpower Né? Bom que eu tenho Manpower Vamos lá, vamos lá Aí depois... Opa Deixa eu ter um trabalhão expulsando os rebeldes Opa, já chegou 16% aqui O War Score Beleza, beleza Vamos pegar Gangwon E só Só Gangwon Ó, aqui eles já aceitam Eles aceitam quebrar algum tratado? Não? Eles não tem tratados Eu... Por mim Eu ocupava aqui também Essa Chanchei Ong Aqui e tal Mas não vou porque Não vou Não vai dar Eu tô com muita guerra Enfrentando muita guerra Não vai dar Então vamos lá Vamos mandar demanda E... Eu quero Gangwon pra mim Nem... Nem vem Enquanto isso É bom que eu vou... Eu já vou... Eu vou desembarcar aqui, ó Em Bungo E já vou ver se eu consigo aniquilar os rebeldes Aqui nessa região Vamos lá Aceitaram? Boa Boa Uma guerra eu ganhei Perfeito Perfeito Entra aqui em Gangwon Já vamos fazer um core na província aqui Porque senão o meu over extension vai às alturas E... Consegui Consegui Uma casquinha de território aqui Ótimo E vou... Aqui eu vou juntar Vou juntar as unidades E aqui também Vamos acabar com as revoltas E depois a gente vê Como vai combater a Rússia É isso Qual que é? Ah, é só pra mostrar a superioridade a guerra? Só isso? Tá bom Então tá Eu achei que fosse algum objetivo mais digno, né? Tipo conquista Mas só pra mostrar a superioridade? Ô Rússia Você não sabe o que você fez Não sabe mesmo Boa Ah... 27 unidades? Quantos eu posso transportar aqui nesse navio? Deixa eu ver Ah... 25 Tá Então o que que eu vou fazer? Vamos lá Vamos pegar essas três que eu acabei de recrutar Colocadas no barco Porque eu quero atacar os rebeldes do sul Vamos... No sul Quer dizer E vamos Falei pra te colocar no barco Criatura E vamos colocar vocês aqui, ó Ótimo E aí... Hum... Eu vou combater os rebeldes do sul, né? Como eu falei Do sul pro norte Opa O que? Eu perdi... O meu... O meu shogun morreu de novo? Calma aí Deixa eu ver aqui Acho que sim Bom, não sei Vamos lá Pelo menos eu não perdi a estabilidade Vamos colocar os caras aqui E aí eu já vou pegar as outras unidades Porque eu acho que dessa vez eu vou conseguir acabar com os rebeldes E quando eu acabar com os rebeldes eu vou pra Rússia Né? E não pensem que eu desisti de Manchu É muito pelo contrário Eu quero mesmo tomar essa outra província coreana aqui Se eu atacar a Coreia, né? Dependendo da... Do... Do tipo de aliança que ele tivesse Se eles tiverem aliança comigo Que eu acho que não Eu posso até vassalizar a Coreia Não Manchu, né? E aí eu tento anixar a Coreia aí No futuro Vamos lá Vem aqui Deixa eu... Juntar meus exércitos por aqui E já arrebentar com esses rebeldes aqui Que o negócio vai... Vai ficar meio ruim Se os rebeldes começarem a arrebentar meu país A Rússia não tá fazendo grandes... Ih, roubaram minha colônia? Ocuparam minha colônia? Eu vou chegar aqui e vou acabar com essa colônia deles também Com essa colônia deles nada Com a minha Vou recuperar essa colônia Vamos lá É... Aí, beleza O barco chegou Dá uma diminuída aqui na velocidade Só pra... O tempo não passar tão rápido E não favorecer os inimigos Opa, o que que é isso? Tá Eu prefiro... Vai É... Bom Vocês... Já vem aqui Até aqui Eu tenho que erguer algum exército Nem que seja pequeno em Gangwon Pera aí Ming tem Clay aqui Manchu Não Só tem Core Ah não, mas Tendo Core se eu não me engano tem o Clean Enfim Sigamos em frente com isso Satsuma Ah, olha só Olha só Os vassalos anexados não contam mais tanto assim Eu acho que agora eu posso ver se eu consigo anexar Ryuku Nos próximos vídeos aí Foi bom ter deixado o tempo passar Vambora Ah, legal, legal Eles conseguiram acabar com um dos rebeldes aqui Então deixa eu juntar esses dois exércitos E tenta arrebentar com esses quatro rebeldes aqui E depois eu desocupo as províncias deles Aí depois eu me preocupo com a Rússia Que eu tô vendo que eles não estão lá Grande coisa Né? Lá no norte Né? Vambora O legal, legal mesmo Ter ganhado essa guerra contra o Manchu Teve momentos que eu achei que eu não fosse conseguir Mas Deu certo Vai lá Quebra eles aqui Esses quatro rebeldes Que eu Não quero mesmo que eles cheguem em lugar nenhum Vai, vai, vai Quebra eles aí Ah, eu também O meu jogo aqui tá na velocidade 1 Né? Mas deixa Deixa por enquanto Eu prefiro ir mais devagar Quando Tem muita coisa pra fazer Quando eu tiver só guerreando contra a Rússia Eu Eu faço o resto Vamos lá Ó, 14 Derrotei, né? Derrotei, boa Vem aqui pra Tajima então Tenta desocupar Desocupar sim, mais ou menos Enquanto chega As minhas 16 outras unidades Que estavam lá E aí eu desocupo aqui Essas províncias Ah, o legal é que o Shimazo Já estão cercando aqui a Awa, né? Então tá ótimo Vamos lá O circo já vai acontecendo aqui E eu tenho que Quebrar esses rebeldes Aí, beleza Vamos pra Harima De uma vez por todas Nossa, o legal é que meus lucros Estão exorbitantes aqui já De novo Recuperei eles Tá ótimo E aí eu quero ver Quando eu subir lá pra Rússia, hein? Aí a coisa vai ficar Rússia pra eles Vambora Deixa eu só dar uma olhada No tempo que eu tô Não, tá Não tá um tempo Tão pequeno de vídeo assim Vamos lá Vamos Tentar Arrebentar Opa Você também Esses rebeldes não podem Não posso Ah, não, não Fica, 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 fica Ah, já foi Ah, eu vou ganhar Não, se faltar pra eu perder Não, mas eu vou ganhar Vou sim Vou acabar com todos os rebeldes aqui É, como eu falei, né Os rebeldes não são tão difíceis assim De ser derrotados Dependendo do rebelde Vai lá Você aqui Você pra cá Vamos ocupar essas províncias E torcer pra que a Rússia não Faça mais nada Ah, o quê? Ah Só do que eu falei Tomaram aqui sacalim 40 unidades Isso é muita coisa É muita coisa Mas eu não vou desistir Eu vou lá Vou recuperar E vou Minha colônia Não vou perder, não É Pelo menos Numa white piece Esse negócio termina Mas não antes de eu recuperar Minha colônia Né Não, não antes mesmo 56 Eles tem muita coisa Ah, se faltava eles vim aqui Pra tomar Gangwon Eles tem acesso militar Com Manchu Malditos Eu acabei de tomar aquela província Tô fazendo um core Tá bom Mas eles vão O Atrician vai matar Todas as unidades deles Por aqui Se eles tentarem vir Fora que eu tenho Acesso militar na Coreia Né Então o negócio É Muda de figura Aí, beleza Ah, pra falar nisso Deixa eu já tentar Melhorar as relações Aqui com Esses Ryukyu Aqui Aí pelo menos Eu já tenho essa ilha Aqui no meio Eu não sei Por que é que eu quero eles Primeiro, mas Bom Pelo menos eu já tinha Trabalhado pra melhorar As relações antes Vamos vir aqui no Relations Actions Improve Relation E vamos chegar aí Nos 190 de relações A Rússia A Rússia tá marchando Pra cá mesmo, né Nossa De onde eles tiram tantas tropas Assim Da onde? Me fala É muita coisa E eles estão ocupando A minha antiga colônia É, eu acho que eu vou ter que buscar Novos horizontes Pra colonizar Talvez pra conquistar Porque É A Rússia tá É Olha, eles estão vindo com tudo Pra cá Eles vão pra Gangwon Ah, impossível Eu não acredito Que vocês estão fazendo isso E as minhas tropas aqui Desocupando Provincias rebeldes Mas tudo bem Não vou desistir não Vamos lá O foda é que eles vão ocupar Gangwon Né Não, ou não Opa Ah, os patriotas da Coreia Se ergueram em revolta Aqui Legal Os russos vão acabar com eles agora Pelo menos prestaram pra alguma coisa Vai lá Aqui já tô Acabando com O que que eu tô fazendo? Tipo Dá pra eu Dividir As tropas, né Na metade E mandar uma parte Cercar aqui a outra Né E eu dividir aqui também Cadê? Aqui E mandar outra parte cercar essa cidade Eu desocupo tudo mais rápido, né Eu ali Panguando Enquanto isso Vamos recrutar tropas, né Porque sem tropas Eu não derroto a Rússia De jeito nenhum Olha só Eles tem Ai meu Deus Da onde eles tiram Tantas tropas assim? Me fala Isso que dá ter território gigante Vai lá Recruta aqui Recruta aqui A pena que eu não posso atrair A batalha pra cá Eu tenho que tentar atrair aqui pro norte Nem que É o que eu tenho que fazer Vamos lá O legal é que eles não devem ter exército em tudo Eu tenho que juntar 40 E essa aqui é a realidade Eu tenho que juntar uns 40 aqui Ai eu Eu consigo Atrair eles pra cá Gangwon Já sei que vai ser Ocupada Ah, o que? Não Perdemos de prestígio Beleza Expiring Casus Belly Contra quem? Acho que é contra Manchu, né Ah não Contra a Coreia Um dishonored call Que eles tinham aí Mas beleza Aqui já tá acabando o cerco Aqui ele só tá começando E eu ainda tô Preocupado com esse negócio da Rússia Eles realmente são muitos São muitos E já vão ocupar Gangwon Ou seja, tudo que eu fiz Tá bom, peraí Vamos ver o que eu posso fazer de tecnologias Por enquanto Aqui eu só vou gastar 900 pontos Mas não vai me sobrar bastante ainda Beleza Avancei na tecnologia diplomática E nas outras Eu ainda tô meio atrasado Mas tá tranquilo Vai Walls Breached Ainda se eu fosse aliado de Ming Olha só Pena que eles não Eles não querem Eles não querem aliança Comigo Eu acho que eu vou Vamos tentar melhorar as relações de novo Porque Com Ming aliado Eu posso ser As coisas podem melhorar demais Acabou Acabou esse cerco aqui Então já vamos mandando As nossas tropas pro norte Vamos lá A Rússia vai me ocupar aqui em Gangwon E se eu Eles não vão É que eu quero recuperar minha colônia Uma White Peace Será que eles aceitam? Eu acho que não Eles estão em vantagem na guerra Vamos Caramba O que? Russian Conquest Mas não era só pra mostrar superioridade? Se eu não me engano Eu não perco nenhum Nenhum Nada com isso Nenhum território Eu não lembro Ah, eu não tenho diplomata pra mandar Como eu sou idiota Eu que tô gastando diplomata pra melhorar a relação Mas é só até chegar no 190 Não vai demorar não Aqui o Ryoku Vamos lá Batada das ilhas de Ryoku Eu perdi? Ah, tem um navio russo aqui Legal Ah, legal, fera Pera aí Dá uma pausa aí Ah, eles tem líder? Não sei Blue Skull Tem, tem Então deixa eles andando aqui, vai Porque eu não tenho nenhum marechal Eu posso perder O que? Ah Mais revolta? Eu vou perder esse exército ainda Tá de brincadeira comigo, né? Não, não vou não Tá Vamos lá Selecionar o exército Juntar tudo aqui E depois eu vou mandar todas as minhas tropas pro norte Como eu falei Vambora Aqui tá 9 Aqui já tá 12 Ah É só isso Deixa eu dar uma olhada aqui É, acho que eu já vou ter que encerrar o vídeo por aqui mesmo Não gostaria, mas vou ter Por causa do Que eu tenho que gravar outro Hoje ainda, eu falei Tem que editar os dois Isso leva tempo Mas só Pelo menos acabar mais um circo, vai Pelo menos Ah, peraí Recall Diplomat O que? Será que já Ah, por dois Por dois Só Mas tá bom Daqui a pouco Eu consigo anexar esses caras Vamos lá E aqui os cercos não acabam É incrível Ah, legal Acabou com os coreanos Iam conseguir desocupar os russos aqui Mais um Já foi Ah, legal Põe isso aqui dentro do tesouro E é incrível como esses cercos não acabam Mas enquanto isso Eu já deveria estar preocupado em recrutar mais tropas, né Porque É, afinal Eu vou precisar delas contra a Rússia Né Bastante Então Ah, legal Acabou um cerco Então como eu prometi Já vou encerrando meu vídeo por aqui Vamos mandar todo mundo aqui pro norte Que Bom Eu conquistei Gangwon Não sei se vou perder eles pra Rússia Peraí Vamos dar uma olhada no Na paz É, eu só posso mesmo Não, não vou ceder nenhuma província, né É que eu só não quero perder a minha A minha colônia lá, né É pra mostrar superioridade Só que eles estão Fazendo essa guerra contra mim Então Não vou perder nada Não vou perder Gangwon Eu acho, né Se eu tiver errado Alguém me corrija nos comentários Mas Eu creio que não Então é isso aí Vamos encerrando meu vídeo por aqui Vamos ver no próximo vídeo que acontece Finalmente eu posso ter um pouco de paz Se vocês gostaram do vídeo Clique no gostei Se não gostarem, sem problemas Clique no não gostei Se gostaram mais ainda Adicione os favoritos E também se inscreva no canal Então é isso aí, pessoal Espero que tenham gostado mesmo do vídeo E até a próxima Falou